Aí, o Paulo tirou o dedo bonito, do nada, hein? Aí galera, a gente achou aqui, indo pra represa, acho que é uma jiboia, tomando um sol no arango Achei que tava morto, tinha uns anus aqui, aí eles, tava bem do lado dela, só que ela tá viva E a bicha tá gordo, hein, Paulo? Tá gordinho Na seca, assim, eu nunca vi, não Olha que ela dá um pulo aí, né? Qual a pressa, será? Acho que é uma jiboia Jiboia mesmo Jiboia, né? Bonito, hein? Bora, deixa a bicha quieta Olha o caminhão lá, bora Vamos pegar a pressa, que é o que interessa Aí galera, ó Iniciar hoje com a rei do rio Essa branca aqui Qualquer coisa eu troco pra outra cor também Vamos ver o que a gente acha aí, né? Ó, 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 peixão, peixão Grande Joga, joga, joga Isso é grande, hein? Grande Grande Não é tão não, mas é bom É o primeiro do dia, né? Ó, ó Deixa eu mostrar a cara, né? A gente tá de sozinho Nossa, mas é grande Que lepa, hein? Ó, moleque Vem pra cá, garoto Tá brigando, meu, hein? Ah, ó Logo, vê se tá de parceiro, Marcelo Você tá tudo super fixe? Pô, manda aí, Marcelo E aí, galera, ó Que coisa maravilhosa Estrela o alicatinho Ah, rei do rio, ó Dando resultado E aí, uuuh Que tamanho, Marcelo? Olha aí, galera, ó Olha aí, do rio Já mostrou que pega, hein, Paulo Rapaz, é Olha a cara do cidadão lá Ah, moleque, aqui não Aqui não, Paulo Olha só Aí, galera, ó É a rio do rio Dando resultado, hein? Coisa maravilhosa Vamos libertar o danado agora, né? Esse aqui merece Aí, ó Aí, galera, coisa linda Que maravilha Olha a cara dos rapazes Tudo louco pra pegar um Tu com o naré? Vai A Joana, velho O tamanho dessa moleca Peraí Olha a boquinha dele Não escapa nem saiu Ai, caramba Olha que Joana bonita Olha a bicha bonita Você tinha visto uma, não, velho? Pertinho Eu não tenho sorte De pegar esses bichos, não Mostra aí pra galera Olha a tanta bonita Grandona Coração Gordona Liberta danada, né? Ele já tem que lembrava Lembrava, mas Machucou Estou embora Chegou, Marcelo? Piranha? Ah Amarela, hein? Bonita, hein? Não, pra você soltar Não, solta aqui Melhor não É Bichão tá na coloração Bonita É, parece que Nó já pegou Tu com o naré, né? Né, Marcelo? Né? Parece que Nó já pegou, né? Não, não gosta de pegar piranha, hein? A gente sai das pessoas aí, né? Pegou, né? Pegou, né? Só o da camisa hoje, né? Você pegou Joana? Que dia que vocês pegou Joana? Fábula, hein? É, rapaz, meu Joana vale mais Por não sumir o peixe É raro, rapaz Tá ligado? A taruguinha aqui se lascou, hein? Aqui, ó O crânio dela aqui Cadê? A deirainha vai daqui Obrigado, amigo O crânio da tartaruga, ó Vamos montar ela de novo Olha lá O maxilar dela tá ali Você tá precisando do maxilar novo? Aqui, ó O maxilar dela, ó É, ué? Olha aí, Marcelo Já era Chape, chape O tanque é pontudo, né? Fica aí, Danadino Descansa em paz Vai lá atrás de um espelho Não tá fácil Quem pegou o tucunaré, hein? Quem pegou o tucunaré, vai montar a mão Não Tem gente desonestres aí na parada, hein? Tem gente que contava com a pistola de pescador Você pegou só dentro dessa camisa Você pegou hoje, ó Você pegou uma Joana Porque ela ficou com dó de ser Quem pegou? Você pegou um espelho Tem gente que coltivo Quem pegou o tucunaré Tem gente que pegou Com o tucunaré Alinja Tem gente que pegou Nossa, ele estava atrás da minha isca, você viu? O que era aquilo que eu fiz? Está engatado, é um tuco na areia do bom A caritinha está aberta para porra, velho Está engatado, Paulo? Está, olha a caritinha Olha, a caritinha Está ligada, está ligada Eu vou até buscar ele Não força não, não força não Está aberto, está correndo Ele bateu a minha isca lá na frente e veio atrás, o Paulo jogou, ele pegou Nossa, mas é grande Olha, bichão Você vai parar de zoar, é bom Manda, manda atrás Manda atrás, que se tiver mais, pega Nossa, garoto bonito Oh, bichão Deixa eu, vem trazendo Não, para que a palhaçada Brinca, Paulo, brinca não, Paulo Vamos, o bicho está com... Traz isso aí para cá, Paulo Olha aí, o bicho está foda para cá Não, vou até tirar a minha isca aqui Está foda demais, moço Não, não, brinca não, Paulo E aí, mano O bicho está bravo Olha aí, está saindo Está nervoso Está porra Pega logo na boca dele, Paulo Está saindo, ó Ele morando, ó Eu vou pular atrás Vou descer Cuida com a isca, meu cara Eu não curto desse cara mais Eu não curto dele nem a pau Deixa eu sobrar Está na porra, velho Um gato só alicate aí Olha aí Lindo, lindo, lindo O Paulo tirou o dedo bonito, Paulo Do nada, hein Do nada Isso está bonito, hein Cuidado para não pegar Bateu na sua superfície? Não, bichinho, bateu Eu que chamei ele lá, não foi, Paulo? Ele bateu aí Ele veio atrás Aí o Paulo jogou pertinho E pegou Olha que bicho que está bonito, velho Caralho Topo aqui, Paulo E aí, galera Nós foi zoar o caboclo, o que que deu? É, Paulo Nós acabamos de te zoar ali Você faz uma merda dessa Mas você viu quem chamou foi eu, né? É, eu e aí Ele foi um bicho brabo No limpo aí, né? Rapaz, Paulo Olha que maravilha, pessoal Que coloração é essa, meu Deus Isso que nem o sol nem está forte O bicho está bonito assim Vamos parar de babar Olha lá, garotinho lindo Não pegamos quase nada hoje Valeu, dois grandão já Vou embora Uma rua azulzinha Apareceu danado Na brava 60, galera Aí, galera A bravinha 60 Azulzinho lindo Hoje está difícil É o pouco do punaré Saiu dois grandes Um meu e um do pau E agora é isso, né? Mas está bom, né, galera? Não é todo dia que vai Ter abundância de peixe, não Tem dia que eles Estão mais inativos Aí a brava 60 Vamos liberar eles Agora vai crescer Direto para o fundo